Eu hoje estou aqui, querendo te rever Trazendo um vazio gigante em meu ser Hoje eu sei que nunca deveria te deixar Pois um prazer igual eu nunca pude achar Me afastei de ti, não querendo compreender Que tudo que passaste foi por muito me querer Hoje eu entendo sim Que foi pra me conquistar Que tudo que sofreste foi por muito me amar Me afastei de ti, não querendo compreender Que tudo que passaste foi por muito me querer Hoje eu entendo sim Que foi pra me conquistar Que tudo que sofreste foi por muito me amar Vem habitar em mim Pois irás me fazer bem Eu quero declarar Que sem ti não sou ninguém Vem habitar em mim Agora eu te quero ver Eu tenho tanto medo Que me rejeitis também Me afastei de ti Não querendo compreender Que tudo que passaste foi por muito me querer Hoje eu entendo sim Que foi pra me conquistar Que tudo que sofreste Que tudo que sofreste foi por muito me amar Me afastei de ti Não querendo compreender Não querendo compreender Que tudo que passaste foi por muito me querer Não querendo compreender Hoje eu entendo sim Que foi pra me conquistar Que tudo que sofreste foi por muito me querer Que tudo que sofreste foi por muito me querer Que tudo que sofreste foi por muito me querer Que tudo que sofreste foi por muito me querer Que tudo que sofreste foi por muito me querer Que tudo que sofreste foi por muito me querer Amém. 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 Amém.